Oi Fred Oi Alain Matinha Pra cá Fred Eu vi Eu nem gosto do grano né Mais uma no jardim Marlinho de novo É furra isso ai Tô achando estranho esse negócio que tá endurado Essa coleirinha ai Deve ter colocado alguma coisa errada Não, esse aqui é pequenininho Ó a coleira da Marta Estação E aí Dá vontade de escutar elas? Ah, você está passando bem na barriga? Não, por isso que tu falo é mais fácil